Acabei com tudo, escalei com vida Tive as loucas e sonhos, as casas na minha saída Acabei, ferido, suportando meu gemido Fui um alvo perfeito, muitas vezes com o peito atingido Animal ferido, furitivo, refugido Os meus atos de si, se dá de me impedir Eu não sei quanta tristeza eu tive Mas eu assim senti-me morrendo ao fogo e ao amor Eu não sei o coração perdoa Mas não esquece a doa Que eu não me esqueci Eu voltei demais Não voltei pra trás É só ter meus passos, misturando em cinco ou seis passos Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo na todo lugar Como amigos Animal, arrisco Domestical e espiritismo Vivem sem canar E até entregar por você Eu não sei Que suas desistirão Mas que não desistiram A lenda mais constante Eu sei Que suas desistiram Mas as palavras falam Porque eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou cara da vida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Que eu sou cara da vida No corpo, na alma E no coração E no coração Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar E não vou mudar Se você quer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto